Em 2008, quando era estagiário da revista Grace Magazine, fui escalado para cobrir a estreia do André Gusmão no UFC. Na época, o goiano era uma das maiores promessas do Brasil no MMA. Estava invicto em cinco lutas, com direito a três nocautes e uma finalização. André era um striker, professor de capoeira na academia do Renzo Grace em Nova York, mas com um hightai lindo e também jiu-jitsu afiado, já era faixa preta. Ele atropelou todo mundo na IFL, onde representava os pitbulls de Nova York, equipe do próprio Renzo, e foi contratado para a divisão até 93kg do UFC com a moral de ser o novo Shogun. Foi exatamente essa expressão que um amigo meu que treina com o cara em Nova York me passou. Estava todo mundo entusiasmado com ele. O entrevistei antes da luta e a confiança estava lá no alto, apesar dele não saber muita coisa sobre o adversário que também estreava no UFC. Só sabia que era um rapaz alto, oriundo da luta greco-romana e se chamava Jonathan. E o André Guzmão era de fato muito bom, tanto que foi o único entre os nove primeiros adversários do John Jones no UFC que não foi nem nocauteado nem finalizado. E olha que nesse grupinho estão incluídos Quinton Jackson, Maurício Chogunru, Alioto Matida e Brandon Vera. Entre parênteses, estou deixando de lado propositalmente a derrota pro Matt Hamill porque Jones estava montado dando cotovelada quando perdeu. O ponto é que o André prometia muito e quando aquele americano franzino ossudo fez o que fez, acompanhá-lo virou uma obrigação pra um aspirante a jornalista. Posso dizer a vocês que a partir dessa, a primeira no UFC, assisti todas as lutas do John Jones ao vivo e depois ainda fui atrás ao início da carreira no circuito regional pra pesquisar. Tinha até um quadro aqui no canal chamado Sexto Round Reage, que acabou derrubado por problemas com direitos autorais, comentando as primeiras lutas dele. Sobre a parte física e técnica, não tem muito que eu posso adicionar aqui que vocês já não saibam. Além de ter sido um excelente wrestler no âmbito estadual e no ensino médio, foi abençoado com 2 metros e 15 de envergadura, que é absolutamente desproporcional. Um biotipo que o permite bater 93 quilos com facilidade. E ainda deu a sorte de trombar com um treinador do gabarito do Michael Winkle John, multicampeão de kickboxing, que construiu toda a sua trocação a partir dessa vantagem no alcance. A verdade, meu irmão e minha irmã, é que ninguém concorre ao posto de melhor de todos os tempos sem ticar todos os quesitos. É genética mais ecossistema propício mais alguma sorte. Se todos esses fatores não marcharem juntos, você até pode ser campeão, fazer muito dinheiro, mas não vai concorrer ao posto de número 1 de todos os tempos. Aliás, minto, tem mais um fator aí nessa equação que é tão importante ou até mais do que os três citados. Afinal, conhecemos muitos outros caras compridos, com treinadores formidáveis, backgrounds extremamente apropriados que não viraram o John Jones. Me refiro à mentalidade. John Jones é um psicopata do esporte. Não tem empatia, não sofre, não duvida, tem uma fé inabalável, quase religiosa nas suas próprias possibilidades. Sim, existem por aí muitos outros com discursos megalomaníacos na direção de sou o maior de todos os tempos e coisas do tipo. Mas o único que diz e faz a gente acreditar que ele realmente acredita nisso é o John Jones. Isso já confere a ele uma grande vantagem. Porque todos nós somos um emaranhado de dúvidas, medos, traumas e ansiedade. A convicção narcisista que Deus te botou na terra pra ser o maior lutador de MMA de todos os tempos, por mais fantasiosa que seja, também te separa de todos os outros. Porque enquanto tá todo mundo nervoso, com medo de ser nocauteado, humilhado perante fãs e família, essa crença traz calma, paciência e clareza de pensamento. Repetindo, não adianta apenas falar, você tem que acreditar com cada grama do seu ser, por mais que isso potencialmente te transforme num paciente psiquiátrico. Vejam bem, o Jones vai completar 36 anos. Como bem disse o Tchel Sonnen ontem no programa MMA Hour, ele foi do campeão mais jovem da história do UFC pro desafiante número 1 mais velho. Não é garoto, a juventude não tá mais no córner. Além disso, ele tá se criando numa categoria nova, carregando 10, 15 quilos de sobrepeso pro octógono contra um dos melhores pesos pesados naturais que já vimos, o talentoso Cyril Gani. Eu prestei bastante atenção em todas as entrevistas do cara e não tem nada próximo, nas linhas de Pô, vai ser uma luta difícil, Cyril Gani é embaçado, vou fazer o meu melhor. O que saiu foi isso no UFC Countdown, abre aspas. Sinto que vou fazer essa luta parecer surpreendentemente fácil. Estou indo pra dominar, vou acabar com essa luta e me divertir no processo. Pensa aí, quem vai trocar porrada com o Cyril Gani depois de 3 anos parado numa categoria nova nessa vibe aí? É só o John Jones. E sabe o que é mais curioso? A confiança é tão ferrenha que a gente passa a acreditar no que ele tá dizendo. E quando eu digo a gente, tô me referindo ao Gani também. Esse era o grande truque do Mohamed Ali, que refletia a personalidade nas pessoas e criava um terror psicológico a ponto de gerar uma intimidação, como se você não estivesse enfrentando só um pugilista, e sim uma presença especial, uma espécie de entidade. Pra ficar bem claro, não basta apenas falar esse tipo de coisa, você tem que ter o carisma e o resultado pra tornar as palavras críveis. O Conor McGregor, por exemplo, fala esse tipo de coisa, mas o efeito que gera é de raiva, chateação. E aí o adversário vai lá tentar calar a boca dele. O John Jones intimida, o adversário anda pra trás, não consegue desenvolver todo o potencial contra ele. Mike Tyson costumava dizer que a grande diferença entre ele e o Mohamed Ali é que por mais temido e violento que ele fosse dentro do ringue, ele de fato mesmo não tava disposto a ir até as últimas consequências. Já o Ali era tão vaidoso e orgulhoso que preferia morrer a ser derrotado. Ele esticava tanto a corda na maioria das lutas que depois teve todas aquelas consequências e sequelas. Essa é a história do Jones. Não consigo pensar em outro caso mais propício de alguém que toparia matar ou morrer dentro do octógono em busca do resultado. Abre aspas pra declaração de ontem à ESPN americana. Meu objetivo há três anos é virar o campeão mundial peso pesado. É pra isso que rezo, é com essa ideia que durmo, é sobre isso que sonho. É quem eu sou e é isso que será feito. E esse, meus amigos, é outro ângulo em que John Jones pode ter vantagem sobre o bom menino francês no UFC 285 do próximo sábado. Essa mentalidade é um apagador, corrige tudo, como falta de velocidade, incapacidade por lesão, queixo deficitário e etc. Claro que não, mas se o Jones chegar em boa forma física, a transição foi pelo menos decente, a cabeça pode muito bem fazer a diferença. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham dessa força psicológica dentro dessa realidade do MMA que o John Jones tem? Isso pode conferir a vitória numa guerra, talvez, de cinco rounds contra o Cyril Gani no próximo sábado? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa aquele like também pra nos ajudar. E não percam também a resenha de ontem, que eu falei sobre Jake Paul, o show da estrela americana do YouTube nos esportes de combate. Acabou ou tá muito próximo de acabar. Perdeu no último fim de semana e não tá com uma cara boa pra entender tudo. Você clica aqui do lado e também adiciona. Isso é ruim tanto pro MMA quanto pro boxe. Clica aqui que ficou legal a resenha. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.